Na manhã deste sábado, dia 3, aconteceu a solenidade de abertura da Feira Texto 2023 em Boa Vista do Buricá. O ato contou com a presença de autoridades, patrocinadores, lideranças de vários setores e comunidade em geral. O setor têxtil emprega cerca de 5% da população total do município e integra uma matriz econômica diversificada. Nosso município, por isso é chamado de terra de empreendedores. A gente tem mais de 1.300 CNPJs do município de 7 mil habitantes. É um número muito, muito expressivo. E hoje a gente está nesse evento da Feira Texto, que é um dos principais segmentos do município. Empregando 300 pessoas e saem daqui do município. Produtos para todo o Brasil. São os setores que têm auxiliado o município no seu desenvolvimento social e econômico como um todo. Hoje o município de Boa Vista do Buricá só é pujante porque nós temos um setor têxtil também importante no nosso município. Que emprega, que gera renda, que gera riquezas, que gera impostos e que esses postos possam ser revertidos novamente para a população. Então, realmente a consolidação desse mercado Boa Vistense, dessas indústrias aqui no nosso município, Temos certeza absoluta que elas são de fundamental importância e que elas atingem o nosso Brasil inteiro. Levando produtos para as demais marcas e importantes marcas do nosso Brasil. Então, tenho certeza absoluta que cada vez mais nós estamos nos tornando expertise nesse grande setor têxtil aqui em Boa Vista do Buricá. Hoje teve uma solenidade que é muito importante, abrindo oficialmente a feira, que desde a tarde de sexta-feira já vem mostrando que vai ser um grande sucesso, inclusive com recorte de expositores. Sim, esse ano tivemos um aumento de 50% no número de expositores, porque pós-pandemia, na pandemia a gente acabou perdendo alguns na questão de expor, mas esse ano veio já, então é recorde, estamos com 12 expositores, então está bem legal a feira. É importante ver que a moda Boa Vistense ocupa o mercado nacional. Sim, a Boa Vista do Buricá é muito forte no ramo têxtil, a de Rose é marca própria, então ela fabrica através de representantes comerciais, é feita as vendas, então como eu já comentei, a gente atende três estados do sul e mais São Paulo. Mas também tem indústrias aqui que são prestadoras de serviço, que prestam serviço para fabrico, para entrega para magazines, então que já vai para grandes centros. É, exato, e talvez até dentro dessas redes, produtos nossos são vendidos no exterior. Mas nos orgulha muito isso, porque Boa Vista do Buricá, eu comentava ontem, tinha uma cultura muito grande no segmento calçadista, que acabou em algum momento se desfazendo, e nós conseguimos aí, ao longo dos anos, tornar sólido o segmento têxtil. A feira é isso que você está vendo, a feira é aconchegante, é um lugar para realizar negócios, para prospectar negócios, para criar relacionamentos, é um ambiente gostoso, uma cara de mini shopping, como eu dizia ontem, e as pessoas se sentem bem aqui, é um ambiente muito agradável. Por isso a gente convida todos a virem para a nossa pacata cidade de Boa Vista do Buricá, nos visitar, visitar a nossa feira, adquirir produto barato, porque aqui você vende um produto de alta qualidade, que se compra nessas redes que a gente falou há pouco, a preço de fábrica, uma grande oportunidade. Aqui é direto da fábrica para consumidor. Direto da fábrica para consumidor, e às vezes até um esforço financeiro das fábricas, e vender mais barato, pontas de coleção. Bom, você encontra moda íntima, você encontra malharia, você encontra tricô, você encontra jeans, você encontra tecido plano, é uma gama completa. Aí também temos expositores da linha PET, cama, mesa e banho, ou seja, aqui sai completo. Também temos expositores que fazem uniformes, uniformes escolares, uniformes para times de futebol, então também tem esse negócio, que não é efetivamente uma venda nesse momento, mas se pode criar relacionamentos e prospectar negócios futuros aqui. Nós temos uma pulverização de segmentação, digamos assim, bem importante. Nós temos aí em torno de 300 pessoas trabalhando hoje, diretamente e indiretamente, com o setor teixo. Temos outras frentes, por exemplo, a própria questão do campo, como você lembrou muito bem. Temos a questão do metal mecânico, que é muito importante, moveleiro. Então são outras áreas que também já nós, como associação comercial, estamos tentando fazer com que haja, digamos, um desenvolvimento, que economicamente é muito importante para o nosso município também. Então, assim, realmente, o que nos faz ser um município de empreendedores é essa pulverização que aqui nós temos. É importante que haja instituições como a ACI para congregar todas as pessoas e discutir juntos as melhores maneiras de enfrentar desafios e até oportunidades. Exato. Nesse quesito, eu tenho que agradecer muito a minha diretoria, a todos os associados da Associação Comercial e Industrial. Sem eles, a ACI não teria essa possibilidade de, sim, contribuir, de tentar agregar valor aos movimentos, às situações que aqui ocorrem. Então, a ACI, ela é e representa hoje o nosso comércio pelas pessoas que a compõem. Então, só por isso que ela tem a força que tem, consegue auxiliar, como FECA, FERATEXO e tantos eventos tão importantes do nosso município. Até no meu discurso, comentei que muitas vezes nós estamos em outros municípios e realmente as pessoas ou autoridades conhecem o município de Boa Vista do Buricá por ser uma terra de empreendedores, seja no setor têxtil, seja no setor metal mecânico, seja do próprio agronegócio. Então, nós temos aí os setores de Boa Vista do Buricá muito diversificados. Isso é bom, porque em qualquer crise econômica que nós tenhamos, não são todos os setores que serão afetados. Então, quando você consegue diversificar esses setores dentro do município, não estar apenas voltado a um setor, isso também mostra e nos dá uma qualidade e uma possibilidade de pensar ali na frente no futuro de Boa Vista do Buricá e dos cidadãos boavistenses. E a Feira Têxtil, demonstrando então essas potencialidades, é um dos setores que, por mais do que uma vez, já sofreu também com as crises econômicas que o próprio Brasil vive, as crises econômicas que muitas vezes são reflexos de outros países. Mas sempre com muita gara, com muita força dos nossos empreendedores, eles conseguiram, de todas as formas, ultrapassar esses limites e continuar nesse setor tão importante para a Boa Vista do Buricá. Na agricultura a gente chamaria de monocultura, que o modal econômico é baseado em várias pernas, nem é um tripé, são diversas. É, o setor primário, que nós temos aí um agronegócio muito, muito forte, a suinocultura, a bovinocultura, a leiteira. Nós temos aqui em Boa Vista do Buricá, então essas indústrias que eu comentei contigo, nós somos um povo, graças a Deus, abençoado por Deus, por nós termos realmente tantas pessoas que olham para a Boa Vista do Buricá com um olhar empreendedor, com um olhar de quem quer ajudar a construir. Então isso facilita muito nas administrações, para quem está à frente desse processo. E nós, como Poder Público, não podemos deixar nunca de lado esse trabalho para essas empresas, auxiliando, seja na divulgação das empresas, seja também no incentivo, no patrocínio, e também, principalmente, executando ações como essa aqui da Feira Têxil, que é uma feira única do setor têxil, mas como também na Feicá, no ano passado, nós já fizemos uma feira voltada também ao setor moveleiro e metal mecânico, porque também são setores importantes e pujantes do nosso município. vereador, carrapicho, Boa Vista do Buricá, que momento bonito aqui. Especial. Um dia especial, uma semana muito bonita, um sol radiante, né? Mesmo que a gente está esperando o inverno, né? Mas está muito legal, está brilhando aí, o pessoal está animado, a cidade está movimentada, né? Então, tu sai aí, vai para o centro, então está de fundamento. um setor industrial da cidade que emprega cerca de 300 pessoas diretamente. A média é de que para cada emprego direto, outros dois ou três indiretos sejam criados, seja na cadeia de venda, na cadeia da própria compra dos insumos para a indústria, ou seja, Boa Vista do Buricá, hoje, contribui muito para a economia, não apenas da cidade, micro-regional, mas também de um campo até maior. É, na verdade, se expandiu, né? O ramo têxtil no nosso município, apesar de tantos anos, né? Agora se expandiu mais ainda, né? Eu sei que a Câmara tem acatado e apoiado muito projetos como esse. Sim, a gente tem trabalhado muito, juntamente com a administração municipal, com os nossos colegas vereadores, enfim, todos os vereadores são parceiros da administração, independente de partir do A ou B, né? A gente sempre contribui muito, nós demos o nosso apoio, né? Porque as coisas continuam funcionando, evoluindo da melhor forma. Marlos, empreendedor em Boa Vista do Buricá, não é do setor têxtil, mas se relaciona com esse setor. Que bonita tá feira! É, realmente, Leandro, é bonito você chegar aqui e ver tantas pessoas já em movimento, e você vê esse ambiente organizado, acolhedor, a forma que foi ornamentado, né, Leandro? Ficou muito lindo, né? E aí é gratificante ver a quantidade de pessoas já saindo com sacolas, fazendo as compras, e nós, como parceiros, estamos apoiando esse evento, trazendo infraestrutura de internet, a conexão para que as pessoas possam realizar as transferências, ou até mesmo mandar uma foto do produto para quem tá em casa, para ver se gostou. Então a gente proporciona a conexão para que isso aconteça, né? A gente, às vezes, viaja para grandes centros, vai numa Colt, vai numa Renner, numa Havan, e fala, vou comprar isso aqui, levar dentro da sacola da Havan. Não sabendo que sai de Boa Vista do Buricá muitas dessas peças. Exato. Elas são produzidas aqui e são enviadas lá, porque são terceirizadas aqui, como o Paulo falou há pouco, tem empresas que dizem, não, você tem que se terceirizar, tem que ser com o pessoal de Boa Vista, que aqui é com qualidade, aqui é garantido que vai ser entregue, que vai ser feito. E sai daqui para todos os lugares, né? É maravilhoso. O senhor abre Boa Vista do Buricá? Ou de coração? Eu nasci no hospital aqui de Boa Vista do Buricá. Nasci aqui. Eu, os meus três filhos também nasceram aqui, né? Então a gente tem uma história aqui, a empresa tem 28 anos aqui já, né? Imagina o orgulho que dá ver tudo isso. Exato. Então a gente se sente muito bem investindo e empreendendo nesse município, nessa terra de empreendedores, porque a gente é a raiz daqui. Meu pai também nasceu aqui. Então tem toda uma história. O meu avô desbravou áreas aqui que eram puro mato. Hoje essa área passou para gerações, passou para os meus pais. Hoje eu tenho essa área e a gente pretende fazer com ela um parque. um parque para visitação, já está em andamento. Então a gente tem orgulho de investir aqui e ainda mais orgulho de ver uma feira têxtil como essa, que é daqui crescendo desse jeito, né? A título de informação, Boa Vista do Buricá e a terra mãe do Galdério News. Queremos seguir esse exemplo de crescimento, porque a gente vê coisas que começaram a partir de uma semente e hoje são gigantescas, tal qual a Globo I. Exato. Viu? E somos parceiro. Vamos para os próximos projetos que a gente já vem conversando e vamos fazer a coisa acontecer mais ainda. E estamos juntos para que o Galdério News tenha sucesso nessa empreitada, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.